Notícias do Senado Os senadores da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária C.R.A. do Senado acolheram o projeto de lei PL 7 barra 2022 que anistia diversas dívidas de 2021 a 2023 de agricultores familiares que perderam safras devido a estiagem ou excesso de chuvas. O relator senador Jorge Seife do PL de Santa Catarina incluiu na proposta todo tipo de financiamento concedido. Também foi aprovado o projeto de lei PL 5.516 barra 2020 que certifica com o selo arte produtos alimentícios artesanais de origem vegetal. Serão anistiadas as parcelas dos anos de 2021 a 2023 de dívidas de operações de crédito rural contratadas por agricultores familiares que perderam suas safras devido a estiagem ou excesso de chuvas. A medida está prevista no relatório do senador Jorge Seife do PL de Santa Catarina ao projeto de lei sobre o tema apresentado pelo senador Weverton do PDT do Maranhão e aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos e se for aprovada e não houver pedido para votação no plenário do Senado será enviada para análise na Câmara dos Deputados. O senador Jorge Seife ressaltou alguns pontos mais abrangentes que considerou em seu parecer como a determinação de não anistiar somente as dívidas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para corrigir as distorções causadas pelos fenômenos naturais inclusive vivenciados agora em 23 no Acre, no Amazônia e no Rio Grande do Sul pela pandemia que devastou a economia mundial e também a produção primária inclusive no Brasil e para apoiar a reestruturação da dívida rural desses produtores propomos consideração de todas as fontes de financiamento em razão do fenômeno de estiagem ou excesso hídrico Inclusão dos agricultores familiares de todos os estados atingidos pelas situações de emergência ou estados de calamidade pública reconhecidos em todo o Brasil Também foi aprovado na Comissão de Agricultura o projeto de lei para a identificação de produtos alimentícios artesanais de origem vegetal com o selo arte A proposta, que ainda será votada pelos senadores em plenário prevê a mesma certificação já adotada para produtos alimentícios de origem animal e é uma forma de regularização desses itens A relatora, senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul considera que a medida melhora as condições de identidade, qualidade e comercialização de produtos alimentícios artesanais de origem vegetal no Brasil Isso atinge de maneira positiva os pequenos produtores rurais aqueles que fazem da horticultura principalmente e dos produtos artesanais em volta das cidades enfim, agricultores da agricultura familiar que possam comercializar e dar mais valor aos seus produtos Entre os requerimentos também aprovados pelos senadores está o convite feito pelo presidente da comissão senador Alan Rick, do União do Acre ao ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro para prestar informações sobre a situação atual do setor agropecuário debater as soluções por meio da prorrogação do prazo de pagamento dos financiamentos rurais e outros assuntos Da Rádio Senado, Janaína Araújo Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio Você vai ter um resultado bom demais, senhor É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone desse É o 38-9-9181-0123 Bem fácil É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda É bom ou não é, senhor? Hehehe Eu sou capaz Use esta declaração quando se sentir fraco de espírito indisciplinado ou inseguro Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos Mas a nossa capacidade vem de Deus Texto de 2 Coríntios capítulo 3 verso 5 Ore assim Deus, ajude-me a sentir o seu espírito hoje Eu preciso de um senso de autoridade sobrenatural para poder superar minhas lutas Eu sou forte porque na minha fraqueza sua força é aperfeiçoada Através do seu espírito sou capaz de ser um vencedor Amém? Esse devocional faz parte do plano de estudos em Cristo do aplicativo biblia.com Muito obrigado pela sua atenção até o próximo encontro Tchau, tchau Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Paracatu Rural Programa Paracatu Rural